O Banco Santander diminuiu o limite do meu cartão de crédito SX. O limite do meu cartão já era baixo, ficou mais baixo ainda. Vou contar para vocês o que eu acho que tenha feito o limite diminuir. Esse cartão eu já tenho ele há 6 meses. No começo o meu cartão veio com limite de R$ 500. Fui aprovado com o limite inicial de R$ 500. E já esse mês diminuiu para R$ 300. De repente diminuiu para R$ 300. Durante esse tempo todo eu só deixei atrasar uma vez pessoal. Porque esqueci de pagar a fatura. Eu nem lembrava que tinha mais esse cartão. E quando fui abrir o aplicativo já estava com 4 dias de atraso. Paguei a fatura e recebi um e-mail dizendo que meu limite ia diminuir. Como vocês podem ver aqui R$ 300. Muito baixo esse limite. De todos os meus cartões esse foi o único que diminuiu o limite. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o cartão do Banco Santander. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aconteceu com você o limite do seu cartão do Banco Santander diminuiu? Deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.